Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV. Tá assim de notícia, nem sei se vai dar tempo de falar tudo isso, mas a gente vai tentar. Correndinho, correndinho, a gente fala aí, se Deus quiser, sobre tudo que tá acontecendo no mundo dos famosos, no mundo artístico, no mundo das celebridades, que agora é amplo, né? Você nunca sabe onde é que é o limite da coisa. Vladimir Alves, o site Obo X. Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Afiadíssimo. Afiadíssimo, tem bastante bochichos e bombas hoje. Boa tarde, Tiago. Tem mesmo, tem uma que acabou de chegar aqui que a gente vai contar pra vocês. Tá sabendo, né? Que anel lindo, Sônia. Muito boa tarde. Tá sabendo? Tô sabendo. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. Ô, Sônia, eu não sei se eu vou poder falar, mas tem uma história aí que eu não gostei, não. Como assim? Eu não gostei, não. De tirarem o sujeito do grupo. Não deveriam ter tirado ele do grupo. Eu também acho. Não, eu também acho. Do WhatsApp? Do grupo do WhatsApp, não. Do grupo musical. Do show, né? Do show também, ó. Também não gostei, não. Mas a gente vai falar disso já e já, daqui a pouquinho. Chega a notícia também que tá marcado o julgamento do ex da Luísa Brunet, aquele que ela acusou de espancar nessa coisa toda. É pra novembro, já já vou dar os detalhes pra vocês, que eles vão ter que ficar frente a frente. A Luísa Brunet e o empresário Liro Parisotto. A juíza quer ouvir os dois. Então, vocês imaginam esse confronto aí, né? Vão ter que entrar por aulas separadas, senão a gente não sabe o que pode rolar. Mas daqui a pouquinho a gente fala. O que tá chamando bastante atenção nas páginas dos jornais hoje é justamente a Fernanda Gentil, ainda por conta da história de ter assumido o namoro com uma outra mulher, no caso uma jornalista também. E aí o que que acontece? Essa virou capa de jornal, manchete de primeira página, porque elas não só, nunca esconderam na verdade, mas também não era assumido. Agora assumiram e agora estão assumidíssimas, porque olha aqui as fotos na coluna do Leonardo Ferreira no jornal, o extra. Fernanda Gentil, a namorada e os olhares apaixonados. Tem várias fotos aqui, olha, a matéria é grande, onde vocês veem as duas juntinhas curtindo aí a vida. Como ela disse, exercendo o direito dela de ser muito, muito, muito feliz. E a namorada diz que tá muito viva, graças a Deus. Muito viva. O mundo não acabou nem pra uma, nem pra outra, por causa da revelação. Então aqui diz o seguinte, olha. Namore com alguém que olhe pra você como a jornalista Priscila Montandon olha pra namorada Fernanda Gentil. E aí vem essa foto aqui dela olhando, toda encantada, toda apaixonada mesmo. Atenciosa, né? Pra Fernanda Gentil, atenciosa, prestando muita atenção, né? Ou vice-versa. O casal foi fotografado pela primeira vez junto, desde que a apresentadora do Esporte Espetacular assumiu romance na última sexta-feira. Na tarde de ontem, as duas lanchavam no restaurante do Baixo Gávea. E Maurício Gentil, pai de Fernanda, também estava presente. Quer dizer, esse almoço aqui contou, inclusive, com a presença do pai da apresentadora. Diante da repercussão e de críticas ao assumir o namoro contra a mulher, Fernanda Gentil, que se separou de Matheus Braga, pai de seu filho, em abril, publicou um texto em sua página no Facebook. E ela diz, li umas coisas sobre mim e por um segundo achei que o mundo tinha acabado. Esse texto é do começo da semana, do final da semana passada, né? Então, que ela vai dizendo que pensou que o mundo acabou, mas depois ela conferiu o pulso e estava pulsando. E aí vem as fotos, elas bem à vontade, super assumidas. Tem aqui mais fotos, aqui embaixo dá uma geral na matéria aqui. Aí vocês têm uma visão de que as coisas estão indo muito bem. Entre elas, o namoro está a todo vapor, inclusive, com conhecimento da família, com aprovação da família, tanto que o pai esteve nesse almoço, nesse lanchinho, vai saber. Mas que estava aí, olha, se apaixone, como diz a matéria, namore com alguém que olhe para você, como a jornalista Priscila Montandor, olha para a namorada, a Fernanda Gentil, porque essa foto agradou realmente, né? E daí, o que você acha dessa história? A foto agradou, o depoimento dela, porque ela não ficou fazendo novela, ela não ficou fazendo história, foi lá e jogou limpo. Aí o que desagrada é justamente a parte em que os internautas, as pessoas infelizmente vão ter que morrer com inveja, com despeito, com tudo. Porque continuam com depoimentos machistas, outros homofóbicos, falando do relacionamento das duas. Elas estão curtindo a vida, estão numa fase excelente, não sei porquê. E ainda tem gente que insiste em ir atrás por conta da condição sexual da outra. É descabido, né? É, mas eu acho que agora é questão de tempo, né? É questão de tempo. Elas pegarem leve como elas estão pegando mesmo, eu acho que tudo bem. O marido, o ex-marido está se comportando maravilhosamente bem. A família dela também, provavelmente da Priscila igualmente. Então, eu acho que aí fica tudo certo. É porque a única coisa que eu não aprovo nessa foto é que tem um cigarro ali. E eu acho que cigarro a gente tem que cada vez mais eliminar da vida. Quem está fumando das duas? A Priscila. A Priscila que está fumando. Porque senão ele elimina a gente, não é? A vida é tão maravilhosa e a gente sabe todos os riscos que o cigarro traz para quem utiliza. Mas o amor delas é o amor que... É amor, ué. Não dá para falar mais nada porque as fotos elas provam. O tipo de olhar é claro. O jeito que as duas andam se tratando é claro. O jeito que ambas escreveram nas redes sociais é claro. Também, né? Por que em 2016 a gente está aqui falando de um amor totalmente compreendido que algumas pessoas teimam em não compreender? Então, mas cada vez mais eu acho que as coisas vão se abrindo, as mentes vão ficando mais aleijadas. E as pessoas vão poder continuar vivendo em paz os amores que elas escolhem para as suas vidas. O que a Fernanda falou está certo. Exercer o meu direito de ser feliz. Isso é um direito de cada um e ninguém tem nada como isso, né? Então, para de jogar pedra no caminho dos outros. Olha, por falar... O pai, por exemplo, estava aí aprovando tudo, né? Graças a Deus reina a harmonia nesse relacionamento.